O Samba O Samba O Samba Eu quero mais amor e paz, por favor O Samba quer paz O Samba quer paz, amor Eu quero paz, eu quero mais amor e paz, por favor A valorização do patrimônio cultural brasileiro é responsabilidade de uma TV pública. E aqui na TV Assembleia, você assiste o que é de melhor no samba e conhece os artistas da terra. Hoje o nosso bate-papo vai ser com um cantor, compositor, que já faz sucesso na ilha de São Luís há bastante tempo. Estou falando de Josias Filho. Começa agora o nosso programa Endereço do Samba da TV Assembleia. E aí Josias, seja bem-vindo ao nosso programa Endereço do Samba da TV Assembleia. O programa Endereço do Samba, gostaria que tu falasse essa turma aí que tu trouxe aqui pra cantar aqui com a gente. Esse aqui é um dos maiores parceiros que eu tenho, a cidade já sabe, o Zé Filho, componente do Feijoada Completa e artista solo também. E ali é um monstro sagrado, essa palavra monstro é esquisita, mas é um monstro carinhoso, Benivaldo, dos maiores intérpretes de samba, enredo. E ao longo dessa trajetória nossa, sempre nos acompanha nas horas de samba. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Josias, vou logo te perguntando aqui. Tu nasceu em meio às brincadeiras de samba lá no bairro da Camboa, não é isso? Isso, na Estrada da Vitória, em 1212, uma casa onde confeccionavam instrumentos musicais e o meu pai, junto com a família dele, que era a família dos comerciários, saiu em curso brincando pela rua da cidade. Então foi desta forma que tu entrou, digamos, no mundo carnavalesco? É, porque a casa era cheia de fulião e tinham brincadeiras na porta de casa e nós recebíamos e pessoas vinham do interior porque naquela época os instrumentos, quase que na sua totalidade, eram instrumentos artesanais. E a região do Munim, ela muito nos presenteou com esses artesãos. Você é percussionista, cantor e compositor. O que que entrou primeiro na tua vida? Percussão. Percussão, porque o batuque, ele é muito coisa de maranhenses, né? O batuque, ele vem primeiro. Aí, logo em seguida, eu tive o acesso àqueles primeiros compositores do bloco dessa charanga que tinha lá em casa, chamado Os Corujas. E aquilo me encantou, mas só muito mais tarde que eu fui realmente compor. Na vida, tudo tem um preço? Vamos lá? É verdade. Pra mim, alegria, né? Alegria? O Serrini acabou de gravar essa música, mas ela já era levada nas noites de samba, principalmente pela rapaziada do Feijoada Complexa. Como é que se chama? Na vida, tudo tem um preço. Na vida, tudo tem um preço. Feijoada Complexa, Josias Filho. Na vida, tudo tem um preço. Mas vale o apreço que uma ingratidão. Me diga qual seu endereço. Eu vou te mandar um lindo cartão. Dizendo chora, dessa vez eu não vou mais voltar. Chora, dessa vez eu não vou te procurar. Eu vou pegar minha vacação e andar pela cidade, pela contrabão. Dizendo assim, dizendo chora, dessa vez eu não vou mais voltar. Chora, dessa vez eu não vou te procurar. Eu vou pegar minha vacação e andar pela cidade, pela contrabão. E na vida, na vida, tudo tem um preço. Mais vale o apreço que uma ingratidão. Me diga qual seu endereço. Eu vou me mandar um lindo cartão. Dizendo chora, dessa vez eu não vou mais voltar. Chora, dessa vez eu não vou te procurar. Eu vou pegar minha vacação e andar pela cidade, pela contrabão. E andar pela cidade, pela contrabão. Estamos aqui com Josias Filho, compositor, carnavalesco, arranjador, produtor musical, acompanhado de Lusian e Benival. Eu te faço uma pergunta. Você foi o criador da escola Mocidade Independente da Ilha. Mas também tu já participou de outras escolas, como intérprete, compositor. Eu te pergunto, não fui querer te interromper, mas como é que tu diferencia o trabalho das escolas de samba e dos blocos carnavalescos? Havia aqui em São Luís um movimento de blocos organizados. Ele ainda existe, mas numa ordem muito menor, muito pequena, que era aquele primeiro passo para que nós chegássemos às escolas de samba. Houve uma ascensão dos blocos tradicionais, mas houve sim um definimento, com raras exceções, dos blocos organizados. Essas charangas organizadas eram esse empurrão para as escolas de samba. Então eram todas pessoas amigas, não tinha bloco organizado inimigo. Essas barreiras que as pessoas criaram aí, ou que muitos criam, não existiam entre nós ritmistas e batuqueiros. Um tocava no bloco do outro, esse era a chegada até a escola de samba. Na Mocidade Independente da Ilha, eu sou cofundador, porque foi uma turma de pessoas, eu, Mestre Guti e outros tantos, Josafá, fundaram uma escola. E essa escola passou um tempo aí parada e depois logo em seguida voltou. Mas aí me deixou um leque de outras escolas para a gente, que hoje a gente concorre, eu e o Luzianga, meu parceiro de concorrência nas charangas de São Luís. E a gente hoje tem que ter um coração mesmo hiper, super dividido, porque a nossa música são filhos, né? E onde esse filho está a gente quer bem, então nós queremos bem todas as aglomiações, não tem hoje mais uma do coração, todas são do coração. É, isso é verdade. Lembrando aqui um pouco, falando aqui de blocos, em 2017, ano passado, tu assinou o enredo do bloco, os foliões lá da São Pantaleão, juntamente com o Luzianga Filho, que foi a Fera dos Sete Mares. Eu te pergunto, como é que tu cria, como é esse trabalho, já que tu falou, Luzianga, de parceria? Nós costumamos dizer, não só eu, eu digo que é coisa de Deus, porque em algum momento, eu respeito todas as religiões, mas eu tenho a mídia particular, eu sou espírita, e eu, de algum momento da minha vida, houve uma irmandade, alguma coisa aí, porque é muita coisa igual. Às vezes eu penso, ele toca, às vezes ele toca, e eu canto. Então, eu não sei nem explicar, que não seja com essa palavra, que seja dom de Deus, e... É um dom de Deus, a coisa foi, né? Uma união, foi, é impressionante, é impressionante. Muitas pessoas perguntam, como é que vocês fazem, quando não existe, não existe esse método. Existe sim, ele está com uma parte, eu completo, ou ele faz uma nota, e eu canto, ele isso, aí ele empolga, aí se ele está com a cara meio feia, diz ele não gostou, se eu estou com a cara meio feia, ele diz eu não gostei, mas é assim mesmo. Então, aproveitando o ensejo, essa música que vocês começaram a cantar, o Samba Quer Paz, como é que ela foi criada, essa música? Qual foi o contexto? Nós perdemos um amigo, um amigo do meio, um cavaquinista, advogado, é... numa... mais uma tragédia, né? Dentre tantas que acontecem, com amigos nossos do samba, e, muito triste, nós fomos para casa, e foi como eu disse há pouco, quando ele conversou comigo a uma hora da manhã, duas horas da manhã, ele estava cantando uma parte, eu em lágrimas, cantei a segunda parte logo em seguida para ele, e a gente não disse mais nada, a gente só uniu ela no outro dia, e essa música aí, que todo mundo gosta, que o samba é pedindo a paz. É uma música muito bonita, e a gente espera que ela não seja sempre nesses momentos de tragédia, principalmente que envolva as personalidades, as figuras que compõem o samba, infelizmente. são perdas trágicas, não só do nosso movimento, de toda a sociedade, a gente clama por paz, esse é o nosso apelo maior. Ok, estamos aqui com o Josias Filhos, vamos combinar aqui, qual é a música que nós vamos cantar aqui? Eu permeio também por outras, a gente faz toadas, eu vou cantar um axé. Um axé? É um axé em homenagem à Negritude e a São Luís. Ok. Vamos lá, Viva. O cantor vindo ecoa, em São Luís, é coisa de negrinho ecoa, em São Luís, na baciazinha com coisa, em São Luís, um jeito, um jeito de ir na cor, em São Luís, a luta se manifesta, em São Luís, o acoma bom faz a festa, em São Luís. Eba, 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 ae, babá, ae, babá, ae, babá, eba, ae, babá, ae, babá, ae, babá, ae, zumbi, meu pai, receba mais uma cruz, uma cruz a mais. Ae, zumbi, meu pai, receba mais uma cruz, uma cruz a mais. Ae, zumbi, meu pai, receba mais uma cruz, uma cruz a mais. Ae, zumbi, meu pai, receba mais uma cruz, uma cruz a mais. Receba mais uma cruz, uma cruz a mais. receba mais uma cruz, uma cruz a mais. Show! Muito bem, a homenagem... Essa começou como uma homenagem a Magno Cruz e outros tantos amigos que nós perdemos, e hoje ela é de todo mundo. Todo mundo que já se foi agora, o mais próximo é Tadeu, é dele também, né, papai? Isso é uma homenagem para amigos nossos que se importam. É uma justa homenagem, porque o Magno também foi prematuramente, né? A Magno é uma grande perda para o movimento negro de São Luís, para toda essa história que nós fazemos e que é nossa. Estamos aqui com o cantor e compositor Josias Filho. Ele é também pesquisador, mas este assunto, sobre essa faceta de Josias, nós vamos falar no próximo bloco. Nós estamos indo para um breve intervalo. Daqui a pouco está de volta no endereço do samba. Uma justa homenagem aos nossos baluartes, aos fuzileiros da Fusarca. Vou procurar uma sandália cor-de-prata para enfeituar o meu amor É que eu comprei uma dourada E ela não aceita Vou procurar Vou procurar Uma sandália cor-de-prata Para enfeitar O meu amor É que eu comprei uma dourada E ela não aceita Ela disse que a que eu comprei não combinava Que estava errada Eu só fazia besteira Ela quer Desfilar Toda prateada Com os fuzileiros Na segunda-feira Ela me chamou De vagabundo Sujeito imundo Que não servia Pra nada Se eu pudesse Ir até a lua E comprava Um pedaço Pra enfeitar O pé da milha amada Vou procurar Vou procurar Uma sandália cor-de-prata Para enfeitar O meu amor É que eu comprei uma dourada E ela não aceitou E ela não aceitou E ela não aceitou Estamos de volta Aqui no programa Endereço do Samba E essa música Que acabamos de ouvir É mais Uma das músicas Que faz parte Do repertório De Josias Filho Josias, nós falamos No bloco anterior Que você é pesquisador Você estuda Pesquisa O samba Feito no Maranhão Em São Luís E aonde isso já te levou? A esse conhecimento? Mais do que Do que o conhecimento Questionamento Questionamento É, questionamento Porque eu sempre Põe em xeque Algumas teorias Como por exemplo Como por exemplo Que o Samba nasceu na Bahia O Samba nasceu no Brasil O Samba nasceu no Brasil Porque eram negros Vindo para diversas partes Do Brasil Ao mesmo tempo Eu estava conversando Com o Neto Péperi Não, com o Zé Ainda pouco E a gente não combinou Isso aqui Essa fala Pois é, para você ver Como eu digo Que tem uma coisa E a gente estava falando Justamente nisso Então como ele veio Para o Brasil E chegou em vários portos Ao mesmo tempo Ele pegou Simplesmente tempero De uma região Ou de outra Dos índios Que aqui já estavam Agora somado Logicamente Aos europeus Que depois aqui chegaram Aí deu Uma miscigenada Quem conta a primeira história Geralmente é essa Que fica aí Para os outros estarem falando Mas aí Tem que ter sempre Esse tipo de questionamento Você tem essa vertente Dentro do Samba Mas também Você é compositor De Rafes Inclusive Outra situada Para Bumba Meu Boi Bumba Meu Boi Esse Na minha casa Minha mãe Era a irmã de criação De Chico Naiva Do Boi de Achichá Mas aí passou Isso aí Eu não vou mentir Passou Eu sempre ia Era para o ensaio De Boi de Matraca Sempre gostei De ensaio De Boi de Matraca Até a parceria Com o Luziano Filho Quando chegou A parceria Com o Luziano Filho Ele já Amo de Boi Do Boi De Mocidade Rosário Aí ele me sugeriu E como aí Tudo é parente Como eu acabei de dizer O samba É parente Aí nós resolvemos Emberedar Também Testar Essa composição Esse tipo de composição Vamos fazer uma palhinha De alguma coisa Tu canta Esse aí Ele que é o cantor Da dupla Essa dupla Nós dois somos Compositores Mas o cantor É ele Então deixa eu ver Você entendi Tu começou Tu surgiu No Bumba Meu Boi É isso? É no Bumba Meu Boi Por convite Eu sou sambista Por excelência E músicas Frevos Machinhas Então tu já começou Tarde no Bumba Meu Boi É no Bumba Meu Boi Vamos dizer assim Cá compô sim Agora Como brincante Eu já fui Desde pequeno também E qual é essa Que tu tá dizendo Que ele sabe Levar? Não é porque Como ele canta Ele canta várias Tem várias Toadas E A última Tu lembra? Eu coloquei ele em xeque agora Eu coloquei E são tantas Porque são tantas São tantas É Aperte o laço 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 Essa aí é legal Você É Para buscar meu gozo Vai confiar no pênis Campos e demora Deus te dá a sorte Nas medida Dessa vida Vai buscar meu voo Vai buscar meu voo É o pôr da mocidade Orgulho dessa cidade Mais amado Mais afamado Meu tengo maior É o pôr da mocidade Orgulho dessa cidade O mais amado, o mais afamado Vamos mostrar que tudo é parente agora Samba, samba, samba Laço, laço, laço É O Pedro de Maranhense é isso Aperte o laço, laço, laço É tudo parente Essa barreira que as pessoas constroem De fulano gostar disso, de fulano gostar daquilo São as pessoas mesmo que constroem As pessoas do movimento não tem nada a ver Tanto é que hoje eu estou com 54 Mas eu sou acho que o maior amigo do jovem de hoje Medivaldo Sabe bem do que eu estou falando Muitos dos meninos que estão começando Eles são travados por barreiras que pessoas constroem Que não tem nada a ver Basta dizer que numa bateria de escola de samba Quem manda é o mestre Mas os intimistas são advogados, médicos E lá não tem esse negócio Ele não manda ninguém Quem manda é o mestre Então esse tipo de barreira Que a gente tenta também tirar Com essa história Fulano toca isso, isso não é samba Não, gente, pare com isso Faça o que vocês gostem Agora, se preocupe com uma coisa Preste atenção que tem movimentos Que estão lotados e outros nem tanto Será que é por causa do grupo Ou por causa das pessoas que ela lhe frequenta? Então, não adianta ser bom de vocal E ser enjoado no comportamento O grande lance do samba, dessa grande família Chama-se simpatia e humildade E José, todo esse trabalho que tu faz Compositor, arranjador, instrumentista, percussionista Envolvido em todos os temas da cultura do Maranhão Blocos carnavalescos No carnaval, fazendo composições No Buma Meu Boi Como é que tu te encontra, digamos, nisso tudo? Eu, como uma pequena partícula desse universo Grande de artistas maranhenses Uns que estão começando Outros com uma carreira já consolidada Alguns que já passaram aqui E já aproveitam o ensejo Nós fizemos parte do programa, acho que piloto Eu era o convidado do grupo Feijoada Naquela época, 40 quilos na gola E com feijoada completa E hoje eu, 40 quilos mais magro Com a feijoada magra Então... Está um torcínio magro Está um torcínio magro É uma pequena partícula Porque tem gente da minha idade Outros que já se foram Mas eu queria mandar um abraço especial Para os nossos amigos do coração No caso, Neto Peperi Quirino, Isaac Da nova geração, Luzian Filho Jailson E tantos A da família de Benival É até injusto, né? É porque é complicado de citar nome Porque é uma renca, gente É muita gente É muita gente mesmo Então que todos se sintam abraçados Nesse instante, todos se sintam abraçados Agora mais ainda Porque antigamente o meu abraço era menor Eu era mais gordo Agora eu estou abraçando mais E qual é a bandeira de luta que tu tem Para a música Para o samba Autoral É, essa grande bandeira de luta Que é o carro-chefe de todo mundo que me conhece São Luís Eu tenho esse jeito enfeitado Por herança mesmo de família Herdeiro de avô paterno Índio E avô paterno Se engana não poderia Só poderia ser um negão todo enfeitado Mas o meu grande barato, gente É humildade Aonde eu chego Acho que todo mundo sabe disso Eu sou um sujeito Um dos mais humildes Eu não cobro cachê para amigo meu Eu me apresento Aliás, eu me coloco À disposição de qualquer um que precise De mim Para engrandecimento do movimento Agora eu mais faço do que falo Eu queria falar isso para vocês É, isso é interessante Muitas das vezes tu acha que os novos artistas Têm essa resistência no fato de tu já estar consagrado? Eu acho que muitas pessoas Meio que distanciam alguns jovens Olha, gente Na nossa época era sim mais difícil Porque o acesso era muito pouco Era o único LP que vinha para São Luís Para todo mundo que gostava de samba e enredo Estar disputando ali pela antiga Lobraz Hoje não O acesso é imediato O acesso até a fofoca Antigamente era mais fácil A gente burlar ali a Rádio Patroa Por quê? Porque até lá saber ia demorar um tempão, né? Mas hoje o cara está ali pensando que ele é artista E já está no WhatsApp, Facebook Então está tudo diferente E Luziano, isso é uma confissão, né Luziano? De certa forma, né? É verdade Me diz uma coisa Das tuas músicas, composições Eu não sei se tu já tocou aqui Que não pode faltar Quando tu te apresenta Quando tu está presente Sempre é essa Que eu já cantei aqui Na vida tudo tem um preço Esse ano Nós fizemos uma música E nós colocamos o nome de um bloco Eu não sei se vai dar para sair aqui Mas eu considero Uma das músicas mais bonitas Que eu fiz em parceria com Luziano Eu queria colocá-la Eu não tenho CD gravado Mas eu queria colocá-la Num CD Ela fala muito da criança pobre Maranhense Do menino de rua Das dificuldades Crianças em situação de rua Vulnerabilidade Bora ver se chama Essa é mais uma surpresa Sou, sou capoeira valente Herdeiro de minha gente Minha alma não tem cor Por isso meu irmão não tente Diminui meu orgulho Sai para lá feito Sou capoeira valente Herdeiro de minha gente Minha alma não tem cor Bora dar uma ajeitada só nesse Não vou acordar Não, pode ir, pode seguir É excelente Sou capoeira valente Herdeiro de minha gente Minha alma não tem cor Por isso meu irmão não tente Diminui meu orgulho Sai para lá feito Sou capoeira valente Herdeiro de minha gente Minha alma não tem cor Por isso meu irmão não tente Diminui meu orgulho Sai para lá feito Sou filombola com dignidade Só quero o que é meu por direito Sem essa diviniões da maldade Show para o seu preconceito Sem essa diviniões da maldade Show para o seu preconceito Vou tocar minha retida Toca no meu agogô Sou zumba valente da ilha do amor Herdeiro da nação zumbi No terquim de mandela Ainda tremulou por aqui E assim vai É uma música, ela é nova Essa música, mas ela diz muito Eu me emociono, inclusive, bastante Alcantara Estamos aqui com o Josias Filho Esse cara humilde Que diga Luziã, né Luziã Que já participou do mundo artístico de São Luís Vem desde criança Desde criança Desde criança E nós estamos chegando ao final do programa Endereços do Samba E aqui abriu espaço para Josias fazer seus agradecimentos Suas considerações Eu queria te agradecer Em primeiro lugar Por esse espaço que tantos falam Tantos dizem, mas não acontece Verdadeiramente está acontecendo aqui Em primeiro lugar Eu falo mesmo Eu queria agradecer Luziã Filho Benivaldo E tenho certeza que os outros meninos não estão aqui Porque muitos nem tem A gasolina, mas não me ligou Disse que a gasolina acabou Queria agradecer a todas as pessoas do nosso convívio A produção do seu programa Todos sempre maravilhosos com a gente, né Tirando aquela luzinha mais na careca e tal E, gente, de forma geral Eu queria agradecer a todos os meus amigos Ninguém é nada sozinho Pensem bastante no que vocês estão fazendo A carreira não é nada Eu faço Eu sou famoso aqui Mas mais pela humildade Por aparecer Do que por estar cantando O carro-chefe sempre tem que ser humildade Em qualquer profissão Ok, isso é verdade, né E você de casa já sabe Que pode assistir os nossos programas Aos sábados E também acompanhar pelas redes sociais Você acompanha pelo Facebook E pelos canais da TV Assembleia Canal 51.2 E canal 17 Da TVN Eu estou me despedindo aqui Desse nosso amigo Josias Filho Deixando ele aqui com uma última música É, eu vou voltar a cantar pedindo paz Gente, pelo amor de Deus Por amor a tudo A tudo que há de humildade Exatamente Por amor a tudo A tudo, a tudo, a tudo Por favor É uma insistência É uma insistência Então, o samba pede paz O samba pede paz Josias Filho Josias Filho Gravado agora no último CD do TJ completo Olha uma outra pegada aí Qual é? Vamos lá O samba quer paz O samba quer paz Amor Eu quero paz Eu quero mais Amor e paz Por favor O samba quer paz O samba quer paz Amor Eu quero paz Eu quero mais Amor e paz Por favor O samba quer paz Amor O samba quer paz Amor Eu quero paz Eu quero paz Amor e paz O samba quer paz O samba quer paz O meu samba quer paz Você quer paz Eu quero paz Todo mundo quer paz mesmo Amor e paz E maranhense não gosta da mal Maranhense gosta de abraçar Valeu paz Desse jeito O samba quer paz O samba quer paz O som box O som box O samba quer paz O samba quer paz Legenda por Sônia Ruberti